Fala galerinha do canal do Upi, Upi Charmosinho Rapaz, o racha lá do Paredão Estranho com o RR Começou com uma dúvida grande, moço O pessoal perguntando, será que o RR vem? O Paredão, o RR, o caminhão, né? Será que o RR vem? Aí, até o Estranho mesmo ficou na dúvida Rapaz, o homem não aparece não Deu, a gente chegou, eu cheguei lá faz cedo Cheguei lá umas duas, três horas por aí Deu quatro, quatro e meia, eu acho que umas quatro e meia O RR chegou, o caminhãozão já chegou botando de ré Aí a galera se animou, já chegou, subiram pra cima Pra ver ele montando lá o somzão do RR O caminhão O RR não foi nem o Fabio Son, eu não vi eles lá não Aí botaram lá de frente lá e começaram lá um racha Eu acho que era um racha ali, botaram música O RR botava mais música pra dançar O Estranho botava pra cima mesmo, moço Foi, foi massa, foi massa A galera tava na dúvida se o caminhão do RR ia ou não ia Pra último racha do ano aí Do último racha deles, eu acho que não vai ter mais O Estranho disse que parece que não vai botar o caminhão Pra tocar mais esses dias em eventos Tomara que bote, né? A galera Doida pra ver o caminhão, é top E é isso aí, acompanha o vídeo aí do racha aí É um racha Diferente, porque lá na Iuma Lá é massa por causa disso Fica um som lá É tipo assim Trinta metros de distância de um do som pro outro Ou era quarenta se eu não me engano, por aí Aí fica um som tocando uma música de um lado e outra do outro E aí quem quer saber se é um racha forte lá Fica bem no meio Tinha uma galera lá no meio Só vendo aí O Estranho tá mais forte O RR tá mais forte E quem vai comentar no vídeo é vocês aqui no comentário aqui de baixo Viu? Quem tá mais forte, quem tá mais fraco Aí eu tô com dois celulares O Lourão me ajudou bastante aí nessa viagem Vocês vão ver aí Ele me filma aí Às vezes é o S22 Às vezes é esse celular aqui, o S20 Aí tem uma diferença, sabia? Tem uma diferença de qualidade Na hora da gravada do racha Na hora do racha É, acompanha aí o vídeo aí Acompanha aí, dê a tua opinião aí no racha aí Inscreve-se no canal aqui, ó Inscreve-se no canal E deixa o like aí, viu? Deixa o like do chãozinho aí Para o conteúdo aí, diários Tamo junto, valeu Deixa eu voltar aqui pra eu falar um negócio pra vocês Que eu tô lembrando aqui Que eu não botei o nome das músicas De qual som tá tocando qual música Mas não precisa Nesse vídeo não precisa Porque todo mundo sabe qual é as músicas que o Estranho bota E todo mundo sabe E vai dar pra saber Qual som tá tocando com cada Cada sua música, viu? Preciso botar não Porque tem uma galera aí Que quando não bota o nome Aí fica falando Ah, tem que botar o nome Pra saber qual tá tocando Mas aí tá nítido, viu? Valeu E aí 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 Um abraço e abraço e abraço. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.